Meus caríssimos irmãos, em Cristo e Maria, aquela saudação fraterna de paz e bem, paz e alegria, como se diz no Carmelo, na ordem franciscana, é paz e bem. No livro de Mateus, no capítulo 24, Jesus faz uma pergunta. Se por acaso o dono da casa soubesse que horas iria o ladrão, não ficaria acordado para evitar que a sua casa fosse roubada? E Jesus vai dizer, não é? Vigiai e orai. Mas essa sentença também serve para uma outra reflexão mais profunda que leva em conta a nossa vida, a nossa caminhada na terra. Quando Jesus diz isso, que se o dono da casa estivesse acordado, o pai de família, se soubesse que aquela hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria a sua casa. Esta palavra escatológica, ela tem a ver com uma situação bastante cotidiana. A gente tem a impressão logo que se trata da volta eminente de Cristo. Mas, um outro sentido, uma outra exegese, uma outra programação dessa passagem nos fala da morte. Hoje, partiu para Deus um irmão meu de missão, de caminhada, de longa data, grande precador, grande catequista. Partiu para a casa do pai, de uma falência geral de órgãos. Ele estava se recuperando da Covid, já estava prestes a receber alta, mas deu uma complicação. Um rapaz de 43 anos, um exímio catequista e um evangelizador nato. Já estava fora do oxigênio, como se fala, estubado, não é? E já podia conversar com a família e dava orientações e falava e dizia como estava. Mas a morte o surpreendeu hoje. Eu creio, pela vida que ele levou, está na companhia dos santos, na Assembleia dos Justos. E quando eu recebi a visita da sua partida, companheiro de missão que nós fomos, estudante de teologia que nós fomos, participante de movimentos pastorais na década de 80 e 90 que fomos, jovens que éramos, e ele por um tempo até pensou também na vida religiosa, no sacerdócio, eu fiquei pensando, meu Deus, por certo, ele não sabia que seria hoje a sua partida inesperada para a casa do pai. Por certo, ele não contava com isso, porque ninguém conta com isso, nós contamos com a vida, né? É, como se diz, o Deus da vida, é uma expressão dos padres da teologia da libertação. Mas de qualquer forma, o nosso irmão partiu e eu fiquei pensando na necessidade de nós estarmos constantemente ou de malas prontas ou arrumando as malas. Não pensando em morte, mas nos preparando para a alvorada daquele dia sem ocaso, como diz São João da Cruz. Não pensando no infortúnio que é o dia da nossa morte, mas o regresso ao nosso Criador, aquele que é o nosso originador, Criador, a presença do nosso Redentor e do Espírito Santo Paráclito, da Santíssima Virgem Maria, da Pleia, de Celeste, dos Anjos, Querubim, Serafim, Tronos, Dominações, Potestades e os Santos. Voltarmos ao Pai na boa companhia do nosso Santo Anjo da Guarda e lá acolhermos os méritos. Santa Teresa da Ávila, mãe das carmelitas descalças, quando morreu, apareceu a uma de suas companheiras no Carmelo e ela disse, no céu, eu recebi um grande prêmio, não pelas minhas virtudes, mas porque nunca reclamei de Deus o que sofri. Eu teria até vontade de voltar a terra, dizia ela, para continuar sofrendo, porque o sofrimento ganha o céu e ganha merecimentos. Talvez seja para você uma visão negativa de relance, mas se você parar para pensar no que a Santa diz, ela quer dizer o mérito de quem sofre, o mérito de quem padece sem blasfemar, de quem junta, não é, méritos para o céu, de quem prepara a sua coroa, de quem orna a sua coroa, de quem prepara a sua chegada naquela vida que a gente só sabe pôr vestígios dos santos, revelações particulares e a orientação da igreja. O nosso irmão, que hoje voltou à casa do pai, eu creio, estava munido de virtudes para comparecer diante de Deus, mas deixou uma lacuna de saudade e um pensamento de purificação e preocupação com relação a estarmos dignos do céu. Eu penso, meus caros irmãos, que nós não deveríamos viver nesta terra, a não ser em demanda da casa do pai. Acho que não deveríamos pensar em purgatório, inferno, mas deveríamos desejar o céu, querer o céu, antever o céu. E eu quero dizer a vocês, o que eu já disse aqui em outras falas minhas, eu não acredito que o céu está relacionado com a morte física. Eu acho que a morte física acaba sendo uma condição necessária. Mas como diz Elisabeth da Trindade, a mais santa carmelita canonizada, ela diz, o céu é Deus e Deus está em minha alma. Eu não preciso morrer para ir para o céu, porque eu construí o céu dentro de mim. Eu já disse isso recentemente aqui. Quando uma pessoa querida vai embora para a casa do pai, sobretudo se a gente tem níveis de proximidade, de uma afeição genuína, de uma amizade sincera, nós que ficamos mergulhados na saudade, num peso, num vazio pela ausência daquela pessoa que se foi. Mas se nós bem pensarmos, ele ou ela foi receber o galardão na glória, foi receber o prêmio reservado aos justos, foi receber a recompensa por ter acreditado no Senhor e assumido a salvação que Jesus nos trouxe, se assim viveu. Se nós cremos em Deus, a partir de um ente querido, de um familiar, causa a dor e saudade, porque nós somos seres humanos, mas não desespero, ao contrário, causa a esperança. Nós cremos que aquela pessoa estava com a lâmpada acesa e foi recebida no festim glorioso da casa do pai, na mansão celeste do pai, que ele tem revelado e reservado àqueles que o amam, como disse Jesus, na casa de meu pai há muitas moradas. De maneira que hoje, quando eu recebi a notícia da partida do meu irmão de caminhada, ao mesmo tempo que triste e abatido, eu rezei na minha léxio divina, na minha meditação, Senhor, recebei-o na glória que preparaste para todos aqueles que passam pelo mistério salvífico de Cristo. Que ele seja merecedor do seu batismo. Que ele seja merecedor de ter aceito Jesus como seu único e suficiente salvador. Que ele seja recebido como filho de Maria e pela intercessão de São José, que pouca gente sabe, é guardião das portas celestes. Que o seu anjo da guarda tenha intercedido num patrocínio benéfico pela sua salvação. Que ele esteja contemplando aquele Cristo que ele tanto amou. Ele tinha uma profunda devoção à sagrada face de Jesus. E sempre que ele vinha à minha casa, ele perguntava se eu tinha na minha biblioteca vida de santos que foram devotos da sagrada face. E eu os tinha e emprestava com prazer. Ele tinha um amor pela sagrada face que ele aprendeu com a amada Pierina de Michele, fundadora das irmãs da sagrada face. E também depois eu lhe disse, você precisa aprender esse amor ainda mais com Santa Teresinha do Menino Jesus. Porque Santa Teresinha do Menino Jesus é a pioneira. Ela pega isso da irmã Maria de São Pedro Carmelita e vai desenvolvendo na sua vida. É tanto que depois na profissão ela acrescenta ao nome Francisca Tereza do Menino Jesus, não é? Então, meu amigo e irmão era um devoto, insigne da sagrada face de Jesus. E eu penso que ele está contemplando essa face adorável. A essa hora ele já está, não é? Como semente, né? Plantada na terra para florescer no céu, na bem-aventurança celeste. A essa hora seu corpo de cristão batizado já foi devolvido à Mãe Terra, como se diz, para estar na glória do céu e merecer no futuro a ressurreição. Mas é preciso, irmãos, que aqui e ali a gente pare para pensar. Minha bagagem está pronta, minha mala está pronta. Santa Terezinha dizia, eu não levarei nada, comparecerei diante de Jesus com as mãos vazias. Mas vamos combinar, Santa Terezinha era Santa Terezinha. E toda a sua vida era virtude. Toda a sua vida era dom, oferenda, holocausto, entrega de amor, colheita, serviço, genuíno ao Pai, não é? Então, quando ela diz humildemente, eu nada levarei, ela está dando testemunho da sua humildade. Porque você imagina quantas boas obras Santa Terezinha do Menino Jesus não levou à Santíssima Trindade com a sua vida passada no Carmelo, os nove anos que passou no Carmelo de Lisier. Então é bom de vez em quando, sem tristeza, né? Até, sem nenhum exagero, nós pensarmos, se nós estamos nos preparando para o encontro com este Pai que professamos, este Pai que louvamos, este Pai que celebramos e propagamos e pregamos, e queremos expandir seu reino, queremos ampliar o alcance do seu reino. Assim, quando um irmão nosso parte, deixa a saudade e a esperança, que nós um dia o encontraremos pleno de graça e ele nos dirá, valeu a pena servir Jesus, valeu a pena ser católico, apostólico, romano, valeu a pena levar em muita seriedade o nosso batismo, valeu a pena seguir os ensinamentos da igreja. Eu penso que o céu é isso, né? A concretização daquilo que esperamos, como diz Santa Terezinha. Mas já agora, já aqui, por isso, meu irmão, minha irmã que me escuta todo dia, não espere morrer para ir para o céu. Construa a sua casa celeste, o seu paraíso interior aqui, para que a morte física seja apenas o coroamento de virtudes, seja apenas um passado afinitivo para aquele que nos aguarda, mas que com ele já vivíamos aqui. Aí você vai perder medo da morte, aí você vai tirar pânico da morte, aí você vai reciclar a ideia da morte, porque já vivia a experiência do céu por meio das virtudes cristãs aqui na Terra, e a morte física, ela vem com uma desculpa, né? Uma doença, um acidente, um infarto, uma coisa, isso aí é a desculpa. Mas a sua alma já estava na casa do Pai nesse aspecto, em comunhão plena com a Santíssima Trindade, né? No sentimento de unidade com o Pai, num porquê de amor, numa reserva de amor com Deus, que viver é tão somente para glorificá-lo. Eu conheço uma freira de uma congregação, aquele de Fortaleza, não vou dizer o nome porque ela não me autorizou, ela me diz que todos os dias Jesus fala para ela, a qualquer momento te venham buscar. E ela já é uma certa, de uma certa idade. E ela diz para Jesus, fique à vontade, meu esposo. Que esposo é esse que só promete que vem buscar a esposa? E eu disse, a senhora é corajosa, né? Ela diz, mas me diga uma coisa, nós nos consagramos para quê? Não foi para estar com ele para sempre? Não foi para permanecermos numa aliança de amor eterna? Como eu vou dizer, não, senhor, não me leva agora não, leva a superiora, né? Leva a irmã da portaria, leva a irmã da cozinha, leva a irmã que cuidou do jardim, leva a enfermeira. Então ela diz, Jesus diz, qualquer dia eu venho te buscar, a qualquer hora. E ela diz, não sei que esposo é esse, que deixa a esposa esperando. Que noivo é esse que deixa a noiva numa expectativa tão grande? E meus irmãos, eu achei isso tão bonito. Minhas irmãs, eu achei isso tão bonito. Nada pesa consciência. Nada pesa no coração. Nada pesa na lembrança. Nada acusa. Esteja à vontade. Quando quiser, estou aqui. É assim a vida do cristão. Santo Afonso Maria de Gregório, de Ligório, melhor dizendo, desculpe, ele diz que só vai para o céu quem levou a vida que Jesus levou na terra. Olha que coisa linda, né? E preocupante, hein? Só vai para o céu quem viveu o que Jesus viveu. E aí vai para o céu. Então essa minha fala hoje é só para fazer essa homenagem a esse meu irmão, que eu também não estou dizendo o nome, porque a família não me autorizou. Você sabe que tem algumas famílias que têm esse tipo de tique, né? E não quer que se fale, não quer que se diga, mas Jesus sabe quem é. Mas quero dizer a vocês, um grande homem, este merecia um processo de beatificação. Eu o conheci de perto, de pronto, né? Convivemos juntos, choramos juntos, sofremos juntos, fomos humilhados juntos, perseguidos juntos, expulsos de paróquia juntos. Porque parece que esta é uma prática, né? Da nossa arquidiocese, perseguir quem leva o evangelho a sério. Mas ele já está na casa do pai. E eu fico pensando, meu Deus, que bom que ele estava com as malas prontas. Uma vez ele me dizia, quando eu penso que um dia virei Nossa Senhora, me dá até taquicardia. E não era devocionismo estéreo, fanatismo, sabe? Dessas coisinhas bobas, como diz Santa Tereza, e eu repito aqui, não é? Já repeti isso. 14 mil vezes, depois eu morro torto. De tanto dizer isso. Santa Tereza diz, evitai as devoções às bobas. Aquelas devoções que não têm fruto. Mas meu amigo e irmão que partiu hoje, ele dizia, quando eu penso que virei a Santíssima Virgem, o meu coração bate acelerado, irmão Emanuel. E não era um catolicismo daqueles fanáticos, né? Emocionais, só de alguns períodos. mais um catolicismo prático, fiel, observante, né? De fidelidade ao nosso Santo Padre, fidelidade ao nosso ex-bispo, fidelidade aos nossos padres, fidelidade à Santa Doutrina. E hoje ele voltou à casa do Pai, e por conta das orientações, não é? Da Secretaria de Saúde, sepultamento imediato. Mas eu creio, eu não duvido, a festa é gloriosa. Até porque ninguém vai pro céu sozinho. Você já imaginou que quando a gente morrer, não tenha medo, nós vamos com uma multidão de gente que morre no mesmo horário que nós, no mesmo dia. Vai uma turma grande, uma caminhada grande, A gente não canta, caminhando eu vou para Cana, caminhando eu vou para Cana, caminhando eu vou para Cana, oi glória a Deus, caminhando eu vou para Cana. Não tenha medo não, no dia e na hora que eu e você morrermos, vai uma multidão conosco. É uma caravana grande, é por isso que eu brinco aqui, que só vou na última topique, porque não vou só no dia e na hora, no minuto do segundo, no milionésimo de segundo, vai muita gente no mundo inteiro. Então não tenha medo da morte, você não vai só. Que Deus tenha no céu esse querido irmãozinho pleno de graça, completamente possuído pela Santíssima Trindade e nos dando a coragem de preparar a nossa bagagem, preparar a nossa amada, que são as boas obras. Não é? Que são as boas obras. Um abraço a todos os irmãos e irmãs e hoje eu dei uma pausa para falar nesse assunto de morte, mas quero dizer a você, para o cristão católico de verdade, esse assunto de morte, como dizem os jovens, está de boa. Nada desesperador, trágico. É para quem tem culpa no cartório. Quem tem culpa no cartório com Deus e a humanidade, uma febre já é um desespero. Mas para quem está vivendo em estado de graça, ou pelo menos procurando viver em estado de graça, quando a irmã morte, como diz São Francisco, chegar, nós estamos de malas prontas. Um abraço fraterno. Que a graça de Deus nos visite sempre e as orações do irmão Emanuel Maria, católico, consagrado, da comunidade Cristo Dóminos, da paróquia de Santa Luzia, da Casa Mãe, na Aerolândia, e do Santuário São Francisco de Assis, e Nossa Senhora dos Navegantes de Caracanga. Mais uma vez avisando, dia 28, agora, terça-feira, aqui nós, da Aerolândia, da Casa Mãe, onde surgiu a obra, estamos retornando o grupo de oração Cristo Dóminos, depois de dois anos. E está sendo uma alegria muito grande os preparativos, está sendo uma alegria muito grande as pessoas que estão telefonando, dizendo que virão, pedindo o endereço para estarem orando conosco nesta noite de graças.